E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, e cara, The Walking Dead é uma série que eu amo e que eu odeio ao mesmo tempo. Eu amo porque ela tem uma história muito boa, ela te surpreende em muitos momentos. Mas eu também odeio porque ela é uma série que enrola demais e te faz de trouxa. Tem episódios que são insuportáveis, tá? Você não consegue assistir. E no meio de todos esses momentos bons e ruins, The Walking Dead tem cenas que você fica... Opa, meu Deus, isso foi chocante. Caramba. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Cine Corneta hoje. Seis mortes mais chocantes de The Walking Dead. Aquela morte que você assistiu ficou... Uou! Isso foi chocante, isso eu não esperava não. E a primeira morte mais chocante de The Walking Dead aconteceu na metade da segunda temporada. Depois que o grupo do Rick sai do CDC, eles acabam indo parar na estrada e são atacados por uma horda de zumbis. Aí eu não sei porquê, o que que deu na cabeça dessa menina chamada Sofia. No meio desse ataque, ela sai correndo pro meio da floresta. Aí o Rick fala, não, você vai me esperar aqui, tá? O que que ela faz? Ela não espera ele. Ela some. Alguns episódios depois de eles estarem procurando a Sofia, eles acabam indo se hospedar na fazenda do Hershel. E lá eles descobrem que tem um celeiro cheio de zumbis, porque o Hershel não acredita que eles estão mortos. Ele acredita que eles estão tão doentes e que ele vai conseguir achar uma cura pra tudo isso. Só que metade do grupo do Rick não concorda com isso. Eles decidem abrir o celeiro e começar a matar todos os zumbis lá de dentro. Só que adivinha quem é o último zumbi que sai lá de dentro? Sofia. E depois que você vê essa cena, você fica tipo chocado, porque você não espera que isso aconteça, cara. A menina tava lá dentro o tempo inteiro e eles estavam procurando ela. The Walking Dead é cruel, cara. Você realmente não esperava que aquilo acontecesse, né? Caramba, foi a primeira morte que mais me surpreendeu em The Walking Dead. A segunda morte que mais chocou em The Walking Dead também aconteceu na segunda temporada. Depois de alguns eventos que acontecem após a morte da Sofia, o Shane acaba tomando algumas decisões que não agradam o Dale. É o velhinho do grupo, sabe? O Dale, que ele é bem legal. Como ele é um senhor mais de idade, ninguém escuta muito ele, sabe? Ninguém tá dando muita bola pro que ele tá falando. E então, durante uma noite, o Dale decide andar por aí sozinho, no apocalipse zumbi, sem arma. E obviamente não é de se esperar de menos, né? O Dale morre, só que ele não morre, tipo, morreu ou morri, sabe? Ele morre, tipo, um zumbi pega e rasga as tripas dele. Aí você fica vendo aquilo, cara, e é agulhante, sabe? Vê ele sofrendo ali. É horrível, velho. Você fica... Uou! A terceira morte mais chocante também aconteceu na segunda temporada, né? Todo mundo morreu na segunda temporada. Meu Deus, não sobrou ninguém do alien. Depois de alguns conflitos entre Shane e Rick, o Shane decide que ele quer matar o Rick. Então o que ele faz? Ele pega o Rick e leva ele até uma floresta. Aí lá, ele decide que ele vai matar o Rick. Aí o Rick percebe isso e fala que ele não precisa matar ele. Eles podem se resolver. E aí ele fica meio entra aquela lá. Não, é eu ou é você? Algum de nós vai ter que morrer. Aí o Rick vê que ele não tem outra opção e acaba atirando no Shane e mata ele. Só que adivinha quem tava lá vendo isso? O desgraçado do Carl. Aí ele fica surpreso e acha que o pai dele é um monstro, né? Ele pega uma arma e você acha que ele vai atirar no Rick? Pá! Ele atira no Shane, porque o Shane tinha virado um zumbi. E é uma cena bem chocante, cara. Você... Uou! Nossa! Todo mundo odeia o Shane, mas você fica impressionado, cara. Eu particularmente não odeio o Shane, tá? Eu acho ele bem legal. Inclusive, eu tenho até uma teoria pra contar aqui no canal. E se vocês quiserem ouvir, só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre teorias de The Walking Dead, tá? Só comentar. Na temporada seguinte, a gente tem outra morte muito chocante. Depois que a fazenda do Hershel é destruída na segunda temporada, o grupo do Rick acaba vagando por aí, tendo que encontrar outro lugar pra ficar. E eles acabam encontrando uma prisão pra se abrigar. Porque a Laurie tá grávida e ela precisa de algum lugar pra fazer o parto. Então, durante um ataque nessa prisão que eles estão, a Laurie acaba precisando se esconder junto com o Carl e com a Maggie. Imagina só se não é nessa hora que a criança desce nascer. Como não tinha médico nenhum pra ajudar a Laurie a fazer o parto, a Maggie é obrigada a cortar a barriga dela e fazer uma cesariana. Sem anestesia, ela, tipo, corta a barriga dela e começa a sair muito sangue. Consequentemente, a Laurie sangra até a morte. Aí o Carl, que é o filho dela, decide dar um tiro na mãe pra ela não se transformar num zumbi. Cara, é uma cena muito triste, uma cena muito chocante, porque o filho precisa matar a mãe pra ela não se transformar num zumbi. E, cara, é sério, é tipo uma cena... uma cena forte. Sério, viu? Bem forte. Agora, na quarta temporada, o governador decide voltar pra acertar as contas com o Rick, já que ele tava desaparecido durante alguns meses. E o que que ele faz? Ele monta um exército, vai até a prisão e decide confrontar o Rick. Nesse confronto, ele tem com o refém o Herschel e a Michonne. Aí o governador fala que se ele e o grupo dele não sair dali, ele vai matar todo mundo, incluindo o Herschel e a Michonne. Então o Rick decide seguir o conselho do amigo dele, o Herschel, e fala pro governador assim, ó, Não, não vamos fazer isso, tá? Vamos resolver. Você pode morar com a gente, tá? Não tem problema nenhum. A gente se acerta, tá? Vamos esquecer o passado. Então o governador olha pro Rick e fala, Liar. E pega a espada na Michonne e corta o pescoço do Herschel. Aí você fica, uou! Meu Deus! Herschel! Pescoço! O cara que mais perdeu parte na série foi o Herschel, né? Perdeu a perna, perdeu a cabeça. Coitado do Herschel, mano. Mais um velhinho. Pra quê? Mataram o Deyade, mata o Herschel. Velhinhos são legais, não matam os velhinhos, cara. Aí depois do governador matar o Herschel, você torce pra que ele morra. Você odeia ele com todas as suas forças. Só que... A gente ainda não conhecia o Negan. Depois da gente ter a quinta e a sexta temporada com algumas mortes não tão chocantes, a gente teve a estreia da sétima temporada com uma morte mais chocante de todas. Tipo, caramba, que morte foi essa aí? Depois de uma conversa com o Rick, o Negan decide matar alguém do grupo e faz um unidulite pra escolher. Aí quem é escolhido é o Abram, né? Ele pega e mata o Abram. Aí você fica... Pô, não, eu não esperei sete meses pra ver o Abram morrer, né? Não tem graça esperar sete meses pra isso. E aí, de repente, do nada, do nada, o Negan pega a Lucille dele, que é o bastão, e dá na cabeça do Glenn. Esmaga a cabeça do Glenn. Aí você fica... Ô, meu Deus, que olho é esse? Que o olho dele só tá pra fora, velho. É uma cena pesada, é uma cena chocante, assim. Aí todo mundo fica desesperado, aí começa a chorar. E aí o Rick percebe que ele não tá com nada. Essa foi a morte mais chocante de The Walking Dead. Meu Deus, muito bem feita a maquiagem, cara. É uma cena que nós, fãs, queríamos ver, mas ao mesmo tempo ela é muito triste, sabe? Você não sabe se... Você chora, se fica feliz. Tipo, o que esperar da sétima temporada de The Walking Dead, cara? Agora que o Glenn morreu, quem mais vai morrer? O Daryl? O Rick? O Carl? Eu não sei. Acho que não. Meio difícil, né? Mas pode ser que aconteça, porque o Niga... O Niga não é maluco, né, mano? Você... Já não gostei desse cara aí. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que você tenha curtido. Não se esquece de deixar seu gostei aqui embaixo e deixar um comentário dizendo se você quiser mais vídeos de The Walking Dead, que eu tenho muito assunto de The Walking Dead pra trazer aqui no canal e eu queria comentar com vocês. Então se você quiser mais, deixa um comentário aqui que eu vou trazer semana que vem, daqui a um mês, tá? Só deixar um comentário aqui. Me segue também nas redes sociais, curte a página no Facebook lá pra assistir as nossas lives. De vez em quando a gente tá fazendo uma live no Facebook. E assiste aos últimos vídeos que vão estar aparecendo aí na tela. Espero que você tenha curtido e eu aguardo você no próximo vídeo. Valeu, pessoal!